Fala pessoal, vamos aí a um exercício agora de mecânica dinâmica. Vamos falar sobre rotação em torno de um eixo fixo. Vamos ao enunciado. Um disco com raio de 0,15 metros gira com uma velocidade angular inicial de 2 radios por segundo e tem uma aceleração angular constante de 1 radio por segundo quadrado. Determine as intensidades de velocidade e aceleração de um ponto na borda do disco quando t é igual a 2 segundos. Bom, então vamos fazer uma representação aqui do que está acontecendo e do que precisamos calcular. Então, vou vir aqui, vou desenhar um disco. Está aí o disco. Esse disco eu sei que ele possui um raio de 0,15 metros, tá? E agora é importante saber traduzir as palavras em letras. Então, vamos lá. Ele dá uma velocidade angular inicial. Quem é a velocidade angular inicial é dado, vou colocar aqui, é o ômega zero, tá? Isso é um valor de 2 radios por segundo. Então, vamos anotar 2 radios por segundo. Aí ele diz também que tem uma aceleração angular constante. Quem é a aceleração angular? A aceleração é alfa, alfa constante de 1 radio por segundo ao quadrado, tá? Então, agora ele pede para determinadas intensidades da velocidade e da aceleração de um ponto na borda do disco. Qualquer lugar. Vou vir aqui, ó, e vou pegar esse ponto aqui, tá? Tanto faz. Então, o que eu tenho? Um movimento, vou considerar o sentido que está aí no movimento, vou considerar que está aí no anti-horário, tá? Primeiro, vamos representar a velocidade. A velocidade, em qualquer ponto aí, ela vai ser tangencial à circunferência. Ou seja, em relação ao raio que está aqui, vamos ter aí que a velocidade está para cá, ó. Aqui vai estar a velocidade, formando um ângulo de 90 graus com o raio, tá? Essa é a velocidade. E a aceleração? A aceleração, ela possui duas componentes. Ela possui uma aceleração normal, ou também chamada de centrípeta, tá? E ela possui uma componente tangencial, uma tangencial. Com essas duas componentes, ó, fazendo aqui a soma de vetores, tá? A gente tem a resultante, para cá, para a aceleração, total que a gente quer achar. Bom, então, a gente vai aplicar aí a condição. O que a gente tem aí? Vamos colocar as fórmulas. Fórmula de velocidade. Velocidade linear é dado por velocidade angular vezes o raio. Aí, o que a gente tem de aceleração normal? A aceleração normal, ou centrípeta, é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. A aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio. Tá? Então, é dessas condições. Então, como eu tenho duas componentes, para achar a resultante de um vetor, a gente vai dizer que a aceleração vai ser o quê? A raiz quadrada de uma componente anormal ao quadrado, mais a outra componente, a tangencial, ao quadrado. Então, são essas fórmulas que vão resolver o problema. Só que, o que acontece? Não temos quem é a velocidade angular. Temos apenas a aceleração angular e o raio. Então, precisamos achar essa velocidade angular. Por quê? O que foi dado aqui foi a velocidade angular inicial. E a gente quer para t igual a 2 segundos. Como a aceleração é constante, a gente tem lá equações do movimento. A aceleração é constante. Lembrando que a velocidade é a integral da aceleração. Então, se a aceleração é constante, a velocidade angular vai ser o quê? Integra essa constante, vai dar uma constante inicial, mais alfa t. Ou seja, as equações para a aceleração constante, para o movimento angular, é equivalente ao movimento linear. Aqui era como se fosse v, v₀ mais at. Só que aqui, como é angular, é ω igual a ω₀ mais alfa t. Com essa condição aqui, a gente consegue achar o ω. Então, quem vai ser o ω? O ω inicial, que é 2, mais a aceleração angular, que é 1 rad. E ele quer exatamente no tempo 2, vezes 2. Então, temos aí que a velocidade angular vai ser igual a 4 rad por segundo, no tempo igual a 2. Achou a velocidade angular, agora a gente pode calcular todos os termos que tem lá em cima. Primeiro, a velocidade aqui no ponto da borda vai ser 4 vezes o raio. O raio é 0,15. Ou seja, velocidade 0,60 vai sair na unidade de metros por segundo. A gente pode calcular quem é a aceleração normal. A aceleração normal, também chamada de centrípeta. Vai ser 4² vezes 0,15. Calculando isso daqui, chegamos aí no valor de 2,40 em metros por segundo quadrado. E vamos ter aí o cálculo da aceleração tangencial, que vai ser αR, ou seja, 1 vezes 0,15, que é o raio. Ou seja, 0,15 metros por segundo quadrado. E, achei a normal e a tangencial, eu posso achar a aceleração. A aceleração é a resultante entre as duas, vai ser o 2,40 ao quadrado, mais aí o 0,15 ao quadrado. Calculando aí, vamos ter um valor da aceleração de 2,405, que vai sair em metro por segundo ao quadrado. Essas são as componentes para o movimento aí em torno de um ancho X, ou seja, movimento angular. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!